Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? É o Anari, dessa vez pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo no canal E galera, hoje a gente vai trabalhar aqui na tonagem de mais um carro Que é esse novo SUV aqui no GTA Que é idêntico a uma BMW X5, X6, não sei Essas BMW, mano, é muito parecido, cara, muito parecido Eu vou mostrar pra vocês aqui o preço do carro na loja Esse desenho aqui, eu tô sempre entrando no negócio errado aqui É no Legendary, mano Aí ele tá aqui, ó, Ubermatt Rebla GTS SUV, rodeado de uma porrada de SUV É, mano, hoje em dia a galera só compra SUV É o que mais vende, até na vida real Mas a gente já tá aqui com ele Carro caro, não é barato, como vocês viram Mas vamos turnar ele, vamos entrar aqui nele Olha o tamanho do teto Tá doido, mano Tá doido Vamos turnar e deixar esse carro mais bonito que ele já é, galera Começando aqui com os freios Padrão Para-choque Dá uma olhada nos para-choque Front leap Nossa, tem uns front leap maneiro Só que eu acho que um assim vai ficar mais da hora O que vocês acham? Hum Tive uma ideia Hoje a gente vai começar de baixo pra cima, galera Vamos então, tacar aqui, ó Isso filme no bicho Nossa É escuro, hein Tacar uma roda Se bem que essa roda eu curti Primeiro vamos mexer na suspensão Cadê a suspensão? Aqui Que? Olha como isso ficou rebaixado, galera Mano, ó Antes Depois Caramba Qual que é a diferença de uma pra outra? Ah, a cambagemzinha Ó A roda dá uma deitadinha Se liga, ó Assim fica mais ou menos Deixar até o talo, mano Então vamos fazer o seguinte Já vamos tacar uma rodinha aqui Maneira nela Essa aqui merece uma roda estilosa Tá ligado? Essa merece uma roda top Então vamos Pegar a roda mais louca que tiver aqui, ó Eu curti essa aqui, ó Que é Chromatic Z Acho que eu vou deixar ela Mas será que ela preta não fica melhor? Vou deixar cromadão mesmo por enquanto Pra gente Ir mexer nas outras coisas Beleza Colocar um turbinho Nossa Aquela rebaixada Deixou no estilo, tá ligado? Deixa eu ver Gerador Vortex Original O que que é isso? O que que é isso, meu parceiro? Mano, é antena, velho Pra que a gente precisa de duas antenas, né? Eu vou deixar Original Originalzinha, vai As pensões já mexeu Spoiler Ó Mano, tem um do Golf GTI Que é igualzinho esse aqui Nesse mesmo estilo Na vida real, tô falando Eu gostei, galera Seu sincero com vocês Gostei Vou colocar Agora saia lateral Dá a impressão que ele fica mais baixo, né? Vamos tacar aqui uma saia lateral Tem alguma mais legal? Não, vai ser essa mesmo Teto Teto preto? Não, original Já mexemos na pintura Aguenta aí Retrovisores Hum Eu acho que vou deixar original Nesse aqui Ele tem estampa Ó Alemanha O que que é isso aqui? Nuvem de fumaça Nossa, é fraquinha Japanese beer Deixa eu ver Essa aqui ficou bem Corrida, né? Nossa, metade Metade envelopado Ó Pô, galera Sinceramente Esse carro aqui Tô quase pensando Em não colocar nada Só pra não ficar assinado Colocar essas litros Aqui de corrida Colocar um farol mais forte Olha a diferença que faz, ó Farol original Olha lá na frente Xenon Ué, não tá fazendo diferença Não tá dando diferença Não sei se é o ângulo Acho que é o ângulo Mas no outro carro Eu tinha percebido Que tem uma boa diferença Isso aqui Diferença absurda Nossa Neonzão vermelho Ficou muito nervoso Tem como mexer Na cor do anjo eyes? Ah, não tem, mano Pô, seria maneiro A cor do anjo eyes Vermelho Que ia combinar muito Ia ficar muito maldosa Mas só a lambda Aí não Vamos ver o capô Capôzinho Nossa, tem uns vinco Muito bonito Pô, esse carro aqui Tá show de bola, hein, galera Acho que vou deixar esse aí Esse aí Que eu acabei de colocar Tem como mexer na grade Do radiador É estilo BMW Olha o tamanho dessa grade Aqui A BMW Cada geração que passa Tá com a grade maior É uma loucura Vamos colocar uma grade No estilo aqui, então Ó Será que essa aqui Fica legal Quero fazer estilo BMW X5 mesmo Tá ligado Mano, tá cheio De pernilongo aqui Ou muriçoca, né Depende da região Que você mora Tá cheio Eu já ataquei Veneno esses bichos Que ainda tão aqui Atacando Sai Já tão, mano Deixa eu ver Acho que eu vou colocar Essa aqui, ó Black Zona Para a lama Para a lama Tem como Vou colocar Acho que esses Mais larguinho Assim, ó Tá ligado Mais larguinho Escapamento Tá meio escuro aqui A parte do escapamento Tá, pega Cortadão Nossa, o original É fininho Eu gostei desse duplo Aqui, galera Ó Esse aqui Calma aí Deixa eu ver o bocão Aqui Não, vamos de duplo Assim Beleza Motor seu 4 Agora a gente Mexe no para-choque Nossa Faz toda a diferença Com o carro Nessa altura Tipo, esse aqui Eu fico louco Pra caramba Muito doido Carbono Para-choque Traseiro Ficou legal Com esse negócio Ali Ficou muito alto Se pintar Tá ligado Eu tô achando muito alto Acho que eu vou deixar desse jeito Beleza Fechou aqui essa parte Tem que arrumar só Uma cor legal Pra ele Cromadão Não ficou Doido Vermelhão Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Vamos ver uma cor Mano, esse carro aqui Tem que fazer chamativo Galera, desculpem Eu sei que eu gosto De cor chamativa Demais Mas esse carro aqui Tá muito doido Mano Não tem como deixar Uma cor fraca Pra ele Eu quero que Que ele seja visto Um verdão assim Acho que não combinou Né Deixa eu ver Amarelo Orvalho Eu fico pensando Eu tô fazendo muito carro Amarelo Muito carro amarelo Bom, rosinha Ficou show Nunca fiz carro rosa Qual é Qual é Meu irmão Rosinha Ficou Brabo Vermelho lava Maneiro É um pouco apagado Mas é maneiro Pô, acho que eu vou fazer Esse aqui vermelho Galera O que vocês acham Ó, comando Aí, ó Vermelhona Nossa Ficou muito rebaixado Ficou muito rebaixado Ó Cor interna Bichão tem cor interna Ainda Parece que é só na costura Tem a cor do comando Não tem Mas a gente pode Estar com aqui Um vermelho torino Nossa Aquele pãozinho Ali na frente Cagou tudo Vocês acham que o vermelho Ficou louco Bom Vamos sair da arena Pra conferir Olha Ai Só falta de noite Não pode estar de noite E tá de noite Beleza, moleque Nossa Ó o farol de milha Caraca Bonitaço, mano Beleza, galera Ficou de dia aqui no GTA Eu esperei Então Vamos dar um rolezinho aqui De BMW, moleque Lembra muito uma X5 X6 X7 É tudo Meio parecido, né Olha isso Nossa Rápido pra caramba E a altura que ficou Desliga na altura Peguei o Angel Eyes ali Baixíssimo, mano Cê tá doido Ô, e ela rápida pra caramba, galera É boa de dirigir É Curtir esse teto solar Olha o tamanho do teto É que tá insufilmado Aí ele tá escondendo um pouquinho Senão Ia tá mostrando tudo ali dentro Tudo, tudo, tudo Vamos dar um rolê Vamos dar um rolê, mano Velocidade Pra eu estar com o de dia Pô, tipo a saída na Los Angeles Só tô achando ela um pouco dura Pra curva Eu não sei se Isso que nós fizemos aqui na roda Atrapalha um pouco Na vida real Sim, né Aí será que o GTA copia A vida real? Será? É meio óbvio, né Copia muitas coisas Eita, pega Mitagens Caraca, que cagada foi essa Deu uma rampada muito insana ali E já caí flipando Olha o partezinho Caramba, galera Nossa, tirei a fina ali Vamos arrumar ela aqui Beleza Só vou deixar ela bonitinha Nos trinques Ah, bonitona, mano Já era Eu curti pra caramba esse carro, hein Hehe Essa roda aqui também Ficou muito chave Dá um rolé aqui na praia Na beira-mar Hehe Manos O carrinho ficou show de bola Vamos só sair aqui Dar uma olhada nele aqui, ó A gente vem aqui, ó Veículos E vamos abrir Todas as portas A gente vê capô Porta-malas Tudo Deixa eu colocar em primeira pessoa Aí, ó Motorzão Bem clean, eu achei Bem arrumado Ó o espaço interno Espaçoso pra caramba, hein Escapamento gigante Tem como eu pegar uma lanterna aqui? Calma, é a lanterna pra direita Nossa Essa lanterna aqui tá iluminando quase nada, hein Se liga, ó Com 100 Com 100 Quase não dá nem perceber a diferença Praticamente imperceptível, né, galera Manos, então Vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? Espero que vocês tenham curtido Nossa X5 Zona bolada Rebaixada até o talo Literalmente Haha Deixa eu fechar aqui elas Beleza Esse carro ficou doido demais Mas Eu vou Calma aí, deixa eu desfazer Ah, eu queria um negócio aqui na vida real, mano Pro meu carro Haha Ah, é muito doido abrir as portas Tudo no controlinho Assim Galera Vou finalizar o vídeo por aqui Eu vou fazer a cena de thumb aqui também, ó Que essa paisagem ficou doida Curti pra caramba Então Espero que vocês tenham curtido esse videozão Fala aí O que vocês acharam da tunagem Eu particularmente curti Demais Demais, demais, demais Esse aqui é o Reblas GTS O nome aqui no GTA Cê tá doido Então o carro ficou chave aqui no esquema, mano Valeu, rapaziada É nóis Fui